Fale com quem quiser, não tenho essa vaidade, não quero que seja comigo, eu só queria uma explicação. O doutor Turimbo falasse, quem são esses canalhas, canalhas, que estão destruindo o São Paulo Futebol Clube? Porque aí você vê jogador que não se recupera, jogador que era pra operar, não operou, aí agora há oito meses que não consegue jogar, a gente tem jogador que torce o tornozelo, o prazo é de três semanas, agora vai voltar só no ano que vem. Mutei equipamento, mutei profissional, você entende o motivo? Você entende porque eu venho aqui e enchei o saco desses caras? Você entende que não é vir aqui e só reclamo? Você entende? Você entende o que esses caras estão fazendo aqui no São Paulo? Você que acha que o problema do São Paulo é um foco de cruzamento, você acha que o problema do São Paulo é só o Nestor? E o Doutor Turimbo, o Doutor Turimbo, você acha que é só o Igor Gomes, você acha que é só esses caras? Você percebe como o problema é muito maior? Você percebe que esse clube foi destruído por esses canários? Foi destruído por essas pessoas? Você percebe? Você percebe que o nosso buraco não tem fundo? E esses caras continuam cavando no fundo do poço do São Paulo? Você entendeu porque o Marcos Guilherme não vai resolver o problema do São Paulo? Você entendeu porque o São Paulo vai ficar anos e anos na fila de novo? Por causa disso aí